Glória a Deus Vejo nos seus olhos uma lágrima rolar Fazendo transparecer o seu interior Anda sem sentido, vive sem razão Machucado está seu coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora, já pode cantar Sinta o seu coração explodir de emoção Jesus nele entrou Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora A dor vai embora, já pode cantar Sinta o seu coração Sinta o seu coração explodir de emoção Jesus nele entrou Jesus nele entrou É feliz quem tem Jesus É feliz quem tem Jesus no coração Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há tristeza Não há dor Onde Jesus mora 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 só existe alegria A gente canta todo dia A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração É feliz quem tem Jesus no coração Que lindo Que lindo Que a glória do nosso Deus Que Deus abençoe a sua parceria Volte sempre Amém Até a próxima Paz do Senhor Jesus